Boa tarde a todos. Não sei se me ouvem. Ótimo. Olá. Queria dizer-vos que me convidaram para, em meia dúzia de simples palavras, poder fazer um enquadramento musical da realidade vivida neste mosteiro. É, eu lhe dei a sério o convite e trouxe comigo um livro que vos vou ler do princípio ao fim. De maneira que, já vi pelo vosso sorriso, que não estão para aí virados. Então, vamos arrumar o livro. Então, somente de memória, que é uma coisa que os portugueses têm pouco, eu vou tentar ser sucinto na abordagem deste tema musical. Como sabem, Coimbra sempre foi um polo de grande produção musical e desde o século XII, que, ao fim e ao cabo, pela mão do seu primeiro organizador musical, Dondelo, Santa Cruz foi um centro fundamental de irradiação. Em ligações persistentes e cumpridas de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde havia um trânsito de músicos bastante forte, e em Coimbra foi o primeiro centro de música prática, música concreta, porque, como sabem, temos a nossa universidade, a nossa universidade também teve a sua cátedra, criada no tempo de Dom João III, Mateus da Aranda, que era um músico que não se sabe bem se era português, se era espanhol. Eu acho que para as coisas boas era português, para as más era espanhol. E Mateus da Aranda foi o primeiro lente, o primeiro catedrático de música na universidade. Entretanto, aqui, os músicos foram proliferando, eram muitas as expectativas da música, de tal forma que, logo a seguir ao reitor de Mosteiro e dos seus acólicos diretos, eram os cantores maiores, aqueles que tinham direito a usar báculo de prata também, para poder estar com os outros. Entre as pessoas, os músicos, os frades, os padres, que aqui viveram, é um número infindável que também ocupava a tarde toda. De todos esses nomes, ficaram alguns mais célebres. E eu não podia deixar de referir, por exemplo, à cabeça de todos eles, Dom Pedro de Cristo. Dom Pedro de Cristo foi mestre de capela, porque havia dois grupos importantes, vocais aqui, sempre houve. O coro e a capela. O coro é usado nas partes normais da missa, eram os cantos normais da missa. Quando se chegava às partes obrigatórias, que iria glória, se credo, sangue dos anos de, aí era a capela, que era um grupo aqui em Santa Cruz, de quatro padres regrantes, não somente. Regrantes sobre as ordens de Santo Agostinho, como sabem, foi aquele que legou as regras para a gestão deste espaço e, muito concretamente, para o canto-chão. O canto-chão que era, era uma forma de expressão musical muito usada nesses séculos primitivos, primários, primitivos da criação, e que funcionou a uma voz e que depois acabou por ser mais conhecido por canto gregoriano. E por aí fora. Gostaria de falar convosco de tantas coisas de Santa Cruz, porque o mosteiro perde-se no tempo e perde-se na riqueza de informação. Mas, de qualquer forma, eu sei que vieram para cantar e, talvez, se tiver mais tempo, voltarei a falar. Não perca o próximo episódio, que nós também não. Obrigado.